Este acidente foi registrado entre as ruas Caramuru e Oswaldo Aranha no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 18h. A colisão envolveu um palio e candy e este Fox, que com a violência do choque entre os dois veículos, bateu contra um poste. Profissionais do SAMU socorreram à condutora do Fox. Ela sofreu fermentos leves e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento. No palio, ninguém se feriu.